Fala galera, hoje nós vamos fazer um treino forte, vamos trabalhar toda a região das costas Então, sal, robóis, trapézios e o botão de posterior acompanha com a gente que vai ser top! Fala galera, hoje nós vamos fazer um treino forte, 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 E assim ficou pronto. 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 E aí Não conheço profissão melhor. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.